Fala aí galera, como prometido estou voltando aqui hoje no Linux Ubuntu Pra mostrar pra vocês como o jogo, esse jogo aqui, Serian Sumptree, se comporta Tá, vai se comportar no Linux Lembrando que essa série que nós estamos fazendo Vai ser uma série referente a jogos pra Linux Com ênfase nesse sistema A intenção é mostrar para as pessoas como está se comportando o jogo Do sistema operacional Linux E como está vindo bastante jogo de peso Com Linux Eu resolvi fazer isso daí Ficar gravando Mostrando pra vocês como os jogos estão se comportando Aproproximo hot zone perimeter, switch to surface scanning Surface scanning on, activity nominal O que? Não há hospitalidade hoje? Nós temos contato, 2 horas, fechando Sit tight, nós temos companhia Fala 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 Esse cara acha que ele consegue descobrir como poder apoiar o time lock. Bulgão. O pesquisa não matou aliens. O grande avião do. O que é. A máquina de tempo ou não, Bravo está lá só. Nós nos vamos lá, nós recon-Bravo, nós vamos lá. Se tudo se torna para cima, o professor é o nosso primeiro priorite. Nós estamos acerto? Acerto como nada. Rodrigues! We've got incoming, take a base of action. Freaking right, hold on. I got it, I got it. Let's hope they can read a map. Lembrando que esse jogo, galera, ele não é um jogo atual, tá? Esse jogo ele já saiu, tá? Pro Playstation e pro PC. Não é um jogo novo. Nossa! Você tem que ser mais cuidadoso. Você vai dar um olho fora. É um jogo novo. Mas, assim, a minha intenção, como eu já tinha falado, é de mostrar para vocês como ele se comporta. Aqui no Linux. Dê-me algumas escolas em uma dessas e é uma festa. Stone, é o Quinn. Nós pegamos um meia-dia do Miller. Dê-me um sítio, rep. O chopper é Fubart. Eu acabo de um pouco de distância. Eu vou se reunir com Alpha agora. Stone, quantas vezes eu tenho que te dizer de usar o seu coletivo? Dê-me, Rodrigues. O que é o seu 20? Nós estamos em frente do museu. Você sabe, onde nós deveríamos estar? Onde você é? Fique em frente. Eu estou no meu caminho. Fique em frente. Ok, vamos depois. Vamos entrar aqui. Opções. Vamos lá. Performance. Ok. Vocês veem aqui tudo no outro. Vou dando tudo no outro. Aqui no Linux. Vamos testar para esse novo bloco. O que você está olhando? Está perfeito A sombra do poker aqui Não é um jogo atual, tá? Por não ser um jogo atual Comparar com os gráficos De outros jogos de peso Mas considerando Que antigamente No Linux A gente não encontrava esse tipo de jogos Agora a gente encontra Esses tipos de jogos Hoje você encontra esse tipo de jogo No Linux Antigamente você não via Só via para Windows Ou para console Playstation Xbox Hoje Estou impressionado Com a performance Do jogo em si No meu PC O jogo No tralo Estão 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 Iis Realmente Realmente Este jogo Foi um jogo bem feito De opinião Raio Na Mas Eu vou subir aqui para aqui, nem eu sei o que eu estou fazendo aqui, é a pena ver que eu vou subir aqui. Tá, o jogo eu não sei se a terra foi invadida, tá bom, mas olhando assim ó, nessa textura, tá, tá... Igual o que roda no Windows, pois menos que ia ser um bom aqui. Nossa, que não voando. Foi isso, foi isso. Tchau, tchau. 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 Eu vou morrer. Se comporta bem aqui no linux, sistema operacional linux ubuntu, estou usando 64 bits, é um sistema livre, open source, eu venho utilizando esse sistema já há um bom tempo, eu tenho que reclamar dele, lembrando que antigamente para você poder jogar um jogo desse aqui no linux, senhor Smith, senhor Wesson, feliz que você pudesse fazer isso. O motor também está vindo aqui para o linux, né? E aí 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 eu vou ficar por aqui galera que só foi para apresentar mesmo o jogo para vocês tá eu creio que agora esse ano de 2014 vai ter bem mais jogos né é uma pancadaria de jogos que hoje eu vejo para linux né rodando às vezes as pessoas perguntam como é que roda em linux roda igual no windows não roda eu estou utilizando o controle tá só para vocês saberem eu estou utilizando o controle do xbox né 360 que tá rodando perfeitamente tá hoje praticamente tudo que se rodava e todos os jogos mais novos agora praticamente todos está vindo com linux então é um sistema gratuito sistema robusto é um sistema que você não pega vírus tá tão fácil igual no windows o melhor de tudo ele é grátis tá então se fosse todas as aplicações que você tem no windows você encontra aqui por assar que ele cara sei que eu era revoltado mas esse cara que esse personagem mais revoltado ainda nossa pela lina pura bom galera ficar por aqui espero que tenha gostado bom galera vou continuar trazendo novos jogos para linux sistema ubuntu aí e um abraço se tiver algum jogo interessado que vocês vejam se tiver eu posso estar pegando esse jogo e apresentando como é que eles comporta dentro do linux é além do linux não vou trazer nós vai estar trazendo aqui o tipo de jogo palminos o play vou continuar com as minhas jogadas de fps entendeu mas eu e meu camarada o adriano é conhecido como serei 102 a nossa intuitiva aqui foi é está mostrando para vocês como os jogos estão se comportando é dentro da plataforma linux tá então para vocês poder ver observar vocês mesmo não tive que tirar sua conclusão tem muita coisa falar windows então eu acho que dá uma chance para algo que é novo não vejo onde vocês se afetam né para quem já tem sistema operacional aí aí ó jogos de peso aí dentro da steam tem jogos por dois cinco dólares é jogos originais praticamente gratuitos né também este faz promoção de grato gratuito então é isso daí galera espero que tenha gostado é só lembrando aqui no finalzinho que esse jogo já foi tem portorial tem outros tipos de jogos assim já feito com a pc windows e o play só que como eu falei no começo a minha intenção é mostrar os jogos como estão se comportando dentro do sistema operacional linux tá então é isso daí um abraço aí galera fui